Quero te tocar Quero te beijar Quero te mostrar O que eu sinto é de verdade O passado traz saudade Quero te tocar Quero te beijar Quero te mostrar O que eu sinto é de verdade O passado traz saudade E essa mina me dá mó tesão E é incrível o que ela faz com a mão Nunca pensar Sempre agir Foi embora e deixou a mó saudade Te pedia pra dançar, hein? Tu pedia pra ligar, meu bem Mas tô tão longe Tão distante E as lembranças tão guardadas na estante Quanto mais sinto evitar eu penso Quanto mais sinto esquecer eu lembro É que o seu que cê me deu tá aqui Mas quando olho você não tá aqui Yeah E o meu coração é conflito constante Mas vou ficar aqui Por mais um instante Mais um instante E caso você volte eu vou estar aqui E caso você volte eu vou estar aqui Quero te tocar Quero te beijar O que eu sinto é de verdade O passado traz saudade Quero te tocar Quero te beijar Quero te mostrar Quero te mostrar O que eu sinto é de verdade O passado traz saudade A vida tá te dando as as Não vou mais segurar que tá querendo voar E eu já tô ligado, miná O tempo te mostrando quem nasceu pra somar Mas tô suave Aqui no Embrase Um beck pra relaxar Os crias já sabem Como é a vibe Desse jogo virar Essa mina vicia como brisa Me inspira Mona Lisa Rainha Me domina Toda linda Banda dança Minha rima Yeah Oh baby como eu me perdi Você subindo em cima de mim As suas pegadas Espalhou no meu corpo Dizendo que é que você Senta de novo Senta de novo Senta de novo Senta de novo As suas pegadas Espalhou no meu corpo Dizendo que é que você Senta de novo Baby 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 Yeah Quero te tocar Quero te beijar Quero te mostrar Yeah O que eu sinto é de verdade O passado traz saudade E eu Quero te tocar Quero te beijar Quero te mostrar Yeah Quero te mostrar O que eu sinto é de verdade O passado traz saudade Eu Quero te beijar Quero te tocar